Música Avião sem asa, fogueira sem brasa sou eu, assim sem você Futebol sem bola, pio, pio, sem frajola sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Leném sem chupeta, o meu sem Julieta sou eu, assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem amasso sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, e a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que é que é que tem que ser assim, se o meu desejo não tem się, assim sem você Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço Que falta do meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber notificações E se você quer que eu tenha um pedido seu Deixa aqui embaixo nos comentários E se você quer que eu tenha um pedido seu